A gente agora, nesse nono ano de festival, conseguiu atingir a maturidade para lançar a Úrsula. E eu gostaria de convidar todos que se dirigissem até o Camelô 2.0 para, junto da banquinha fora do eixo e junto do banco do festival, conhecer melhor a moeda, como ela funciona e entender o sistema de trocas. Esse lance da moeda, isso é muito bacana, muito bacana mesmo porque a gente está contribuindo também para a sustentabilidade dos coletivos. Isso é muito, muito, muito legal. A gente admira pra caramba e a cada ano a gente vê que aumenta o número de pessoas envolvidas nisso. É uma moeda solidária, coletiva, que está sendo implementada e lançada pelo Circuito Fora do Eixo, dentro da Regional Sul. Legenda por Sônia Ruberti